Música O início da programação aconteceu no auditório do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. A Associação Brasileira de Psiquiatria desde 2011 criou uma campanha chamada Setembro Amarelo, onde as pessoas são levadas a pensar e a falar sobre o suicídio. É importante que a gente possa falar, quebrar esse tabu, que era muito dito que se a gente falasse sobre o suicídio, as pessoas se suicidaram e é exatamente o contrário, a gente não pode glamorizar com a relação do suicídio, não, mas falar sobre, tentar ajudar as pessoas, porque 90% dos suicídios podem ser evitados. O trabalho vai durar todo mês e conta com estudantes da área de saúde como voluntários. Cerca de 30 voluntários estão trabalhando, voluntários das mais diferentes profissões, para divulgar em redes sociais, através de palestras, sessões de pipoca, mesa redonda, justamente para trazer o tema para a discussão da população. Além das palestras e exibição de filmes, a mobilização também acontece nas redes sociais. A gente fez agora apenas um perfil, como se fosse realmente um usuário, com o nome da psiquiatria, do HULW. A gente pensou nas redes sociais porque é muito visível, todo mundo tem acesso, as pessoas compartilham, e aí acaba gerando dúvidas e fica mais fácil também de trazer as pessoas para o nosso atendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho